Bem-vindos ao canal da Exótica, que hoje apresenta em Exótica Nostalgia um delicioso passeio pela cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, nos anos 30. Lembranças de um tempinho gostoso que deixou saudade e que não volta mais. Confiram aí! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Lindo, né? Se você gostou, deixe um like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo da Exótica. Bye-bye!